Salve, salve, família massa, dia de rolê em Diago Moraes aqui na fita Mais um videozão pra vocês Primeiramente, você que tá chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo Se gostar do videozão, já se inscreve Fortalece daí, que a gente fortalece de cá, rapaziada Passando aqui hoje pra iniciar, mais um videozão pra vocês Se você tá chegando aqui no canal agora e ainda não é inscrito Já se inscreve aí pra fortalecer o canal Se você ainda não deixou aquele like, já deixa aquele like maroto E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá no meu Instagram que vai aparecer aí agora na tela Beleza? Pra acompanhar tudo que rola sobre a minha vida Como vocês viram, rapaziada, a gente fez um sorteio lá no meu Instagram Totalmente grátis da PopCBR, mano Cê tá doido, é pai? Olha a popzera como tá, mano Olha isso Não, essa tá pelo, pai Olha, essa Pop110 aqui, ela é toda inspirada na Fireblade, tá ligado? Olha como ela é linda, mano Chaveada, viu, paizão? Essa tá braba E foram cinco ganhadores Foram três ganhadores do sorteio, aliás O primeiro lugar foi uma Pop O segundo lugar foi um iPhone O terceiro lugar foi um capacete E o ganhador é daqui da cidade, mano E a gente tá indo agora lá na casa dele entregar O moleque tem apenas 12 anos Ganhou uma Pop totalmente grátis, velho Cê tá doido, pai Olha a rapaziada que tá aqui hoje, ó Olha o brabo aqui, ó Chega, meu parceiro Olha lá, o louco E aí, vamos simbora fazer essa entrega da nave? Vamos simbora entregar a moto do menor lá O que é doido E aí, se tu tivesse 12 anos e tu ganhasse uma Pop Tu fazia o quê? Primeira coisa Primeira coisa que eu ia fazer Quando ela chegasse, ia ter um retrozeiro E aí, mansão, tu fazia o quê, Bois? E aí, se tu ganhasse uma Pop? 12 anos Com a idade de 12 anos E aí? Primeira coisa que tu faria Toma aqui, a Pop é tua Rapaziada, ia uma volta, né? É Chamaria alguém habilitado pra dar uma volta Não, tem que ver se o cara sabe pilotar ainda, né, velho? Tá ligado? Eu aposto, rapaziada Que o menor não dormiu esse dia todo Desde quando ele não dormiu E o aposto também, mano O aposto também O sorteio foi sexta-feira, tá ligado, rapaziada? E hoje é domingo E eu tô deixando pra levar a moto pra ele no domingo mesmo Já pra o moleque não ficar tão ansioso A gente tá indo agora lá na casa dele levar a Pop, mano Eu queria muito que vocês acompanhassem comigo Pra gente ver qual vai ser a reação dele Quando vê a Popeira Que ele ganhou totalmente grátis Rapaziada Totalmente grátis Então Deixa eu dar um recado pra você aqui Que Tá tentando no sorteio E ainda não chegou a sua hora, tá ligado, mano? Fica tranquilo que sua hora vai chegar É como se fosse uma fila do banco, tá ligado? Quando o cara da vez é atendido A sua vez tá chegando Então, velho Se você não chegou a sua hora ainda É porque Deus tá preparando algo muito melhor pra você Tá ligado? Nesse momento Chegou a vez do menor Porque Deus tava preparando algo pra ele Tá ligado? E eu tenho certeza que ele já tentou em outro sorteio, mano Então, se você tá aí tentando E ainda não ganhou Pai Não desanima, tá ligado? Força no trampo, velho Porra, tem vários sorteios aí no Instagram Japinha tá fazendo um sorteio lá no Instagram dele Detona também tá lá no Instagram dele, tá ligado? Esse não é o primeiro E nem será o último sorteio meu, mano Então, logo, logo Vem outro sorteio meu aí Então, mano Não desanima Levanta a cabeça E continua, tá ligado? Pra você que tá chegando agora E tá pensando que de primeira já vai ganhar Ah, pai, a vida não é assim não, mano Você tem que perder várias vezes Pra chegar a sua hora Então, não desista Que o prêmio só vem Para os que são mais determinados E os mais insistentes, beleza? Se você não ganha pela habilidade Você ganha pela insistência Então, boa sorte A todo mundo que tá concorrendo aí Nos sorteios Essa é a popzeira Lembrando também, rapaziada Que essa daqui, ó Vai começar a rifa dela Esses dias, tá ligado? Ia começar sábado Só que Não chegou o painel ainda A roda A gente vai trocar jogo de roda Painel, mano A gente vai Restilizar essa moto toda aqui Acompanha Que vocês vão ver Como ela vai ficar chaveada Beleza? Essa daqui Ela foi sorteada totalmente grátis E vocês viram aí no canal, mano Vários vídeosão com ela chaveada A gente vai agora Lá pra casa do ganhador Entregar a motoca Então, mano Acompanha aí com a gente A gente vai só com as poupeiras Olha só Essa aqui são as irmãs A pop é de vento de rosa E a pop é de vento de verde E a pop é a ficar twin Que também Não pode faltar, né? Eu chamei meus outros amigos também Lucas, Henrique Os meninos, Kim Só que eles estão na correria O menor também Tá todo mundo ocupado Não vai poder ir hoje E a gente tá indo lá Na casa do ganhador agora Mas a gente também Não fez muito alarme Que tá indo lá Justamente pra não aglomerar lá Tá ligado, mano? A gente tá vivendo uma pandemia Querendo ou não A gente tem que evitar O certo tipo de aglomerações Beleza? Então, vamos embora Marcha no trampo Partiu pra pista Em 3, 2, 1 Simbora Pum E aí, vamos embora lá? Vai pra lá também? Vamos embora Marcha E aí, só rapaziada Tamo indo agora Levar essa belezinha aqui, ó A popzinha CBR Como é aqui Bem próximo, tá ligado? Não é tão perto não Mas também não é longe Tipo uma viagem É perto, tá ligado? A gente tá indo agora Levar lá A motoca Pro ganhador, mano Do sorteio grátis Velho, tô muito feliz Em poder realizar Mais um sonho aí De mais um moleque Olha lá Olha lá Vai ficar doinho Braba demais, velho Cê tá doido Tô muito feliz, rapaziada De poder realizar Mais um sonho De mais uma pessoa aí Que acreditou Acreditou no seu potencial E foi além, tá ligado? É muito satisfatório Poder proporcionar Esse momento aí Pra todo mundo Olha lá, rapaziada Já encostou aí, ó Marcha E vamos que vamos Que o trampo não para Botei a pop Tudo na pista aí Hoje, ó Mano Vou sentir falta Vou fazer Dessa popzinha aqui, velho Porra A popzinha CBR Caramba Vou sentir falta, mano Não vai fazer falta Lá na garagem, viu? Mas Eu garanto Que ela vai ficar Muito bem acolhida Na garagem do ganhador aí, mano E é isso que importa, tá ligado? A gente poder realizar sonhos Com a internet, velho Satisfação do caramba Jamais eu imaginaria Que meu canal Ia tomar uma proporção Bacana dessa Jamais eu imaginei Que vocês iam gostar Tanto do meu vídeo Jamais eu imaginei Que Jamais eu imaginei Que eu ia poder Tá realizando sonho Do pessoal Com a internet, mano Lá atrás Lá atrás mesmo Quando eu comecei No MSN No Orkut Mano Eu nunca 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 imaginei Isso na minha vida, velho Sério Deus é muito bom Acredite Você que tá começando Aí agora, velho Qualquer correria que seja Acredite no seu potencial Rapaziada Acredite mais em você, velho Você vai chegar lá Você Você vai conseguir, velho Satisfação, mano Vamos lá O trampo não para Chamei meu brother aqui Que tava próximo, né Pra gente ir Como eu disse, né, mano Não fiz muita Não chamei muita gente Nem anunciei no Instagram De ir a seu local Pra não aglomerar muita gente Lá, tá ligado E acabar É A gente tá numa pandemia, né, mano Evitar, né, velho Evitar, evitar Essas aglomerações Beleza Vamos embora Que o trampo não para E acompanha aí, velho Que reluco Olha lá Olha só Minhas três pop, mano Porra Satisfação, velho Adventure e Africa Twin E a CBR A CBRzinha vai-se embora Vai fazer falta, viu, mano Todas as minhas motos Que eu monto, velho Todos os projetinhos Tem um amor, mano Tem um sentimento, tá ligado Todas elas têm um sentimento, velho E pô Vou sentir falta, viu, velho Ó, rapaziada aqui, mano Encostou a gente Deve ter visto nos stories, velho Espiré, louco E aí, cachorro E aí, louco Beleza Como é que tá? Tranquilo E aí, vai pra lá não? Pra entrega não? E aí, chega Tem hora pra voltar não, velho É, rapaziada A gente parou aqui Pra ver a localização E viu que já tá bem pertinho Da casa do ganhador já Biel o nome dele Deve ser Gabriel, né, mano Eu vi lá no Instagram E vamos embora Marcha no trampo Realizar mais um sonho De mais um moleque sonhador, hein Falei com ele no Instagram O moleque tem 12 anos, mano 12 anos Fio da peste Eita, bicho sortudo Nunca vai esquecer esse dia, moleque, hein Satisfação, mil graus Cadê ele? Cadê ele? Eita, porra A rua do Menal tá toda adotonada, velho A moto tá limpinha A gente chegava toda suja Eita, caramba E agora, hein Ferrou Eita, porra E agora, lascou, hein Mano A casa do Menal é ali, tá ligado E aí, velho Bora, mas depois de mostrar Da rapazinha ela tá, mano Bora chegar lá Vamos, vamos A gente vai entregar Fica aí, fica aí A gente vai aí A gente vai entregar A moto do ganhador Na casa do ganhador, tá ligado Ela vai, fi A moto tá limpinha Mas ela vai Nem que tenha que passar pela lama Marcha Vamos embora Pô, a moto limpinha, velho Vamos embora Marcha Chegou, viu? Chegou Caramba A casa do Menal, pai Alago Olha isso Vem cá, meu parceiro Chega Aí o Menal aí Eita, porra O moleque estourou, não, pai Estourou O homem tacou Peraí que eu vou gravar no celular Que fica melhor Chegamos aqui na casa do Biel E aí, Biel Tá feliz, meu parceiro? Tô Muito feliz ou não? Muito, muito Comentou muito lá no sorteio? Comentei Pai, a moto é tua, passa Dá-lo, tô cortando de giro aí, ó We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search for We are, we are reaching for the stars Well, I'm making this to you Né, pai? Moleque é bravo, passa Mano, conta pra nós aí Como é a senha Pro cara ganhar o sorteio da moto aí Qual é a senha? Tem que fazer o quê? Diz aí Seguir as primeiras Seguir as regras Não O que é que tu fez pra ganhar, pô? Tô perguntando Tu comentou muito Tu comentou uma vez só Tu marcou muito amigo Marquei muito amigo Alguém te ajudou? Foi tu sozinho? Como é que foi? Ajudou minha mãe Tua mãe te ajudou também? Cadê ela? Chama ela aí também Pra ela ver Cadê mãe? Vem cá, mãe do Biel Qual o nome dela? Dona Paula Vem cá, Paula Rocheira E aí, Paula Tudo bom? Ajudar seu teu filho aí A ganhar essa moto Foi? Ajudei Olha, essa moto Tinha que ser dele Como é que tu fez aí Pra ajudar ele? Fala aí Eu tava de castigo Aí antes eu botar ele de castigo Ele disse Mãe, pelo amor de Deus Deixa eu participar desse sorteio Eu disse Não, você tá de castigo Aí ele Mãe, por favor Só participar Tava atrelando ele Foi, tava atrelando Aí eu peguei e disse Não, deixa não Aí ele Pelo amor de Deus Mãe Aí quando eu escrevi ele Ele fez Mãe, quando eu ganhar a moto Vai vir quando? Aí eu disse O Chico já ganhou Aí ele fez Vai, Mãe Quando eu ganhar vai vir quando? Eu disse Eu sei, Gabriel Aí ele pegou e fez assim Tá Passou a semana todinha Poxa, Mãinha Eu vou Aí você ganha o celular Eu vou dar o meu assim Eu vou ficar com o iPhone Mas se eu ganhar a moto A moto é minha Aí ele pediu uma moto Eu disse Eu não compro uma moto pra você não Como sou doido Aí ele fez E se eu ganhar no sorteio? A senhora deixa eu ficar com a moto Eu disse Se você ganhar é sua Para isso que ele tava deviantando Por isso que ele não quis Ele não quis os 5 mil Ah, Pabiel, mano Tu tem quantos anos, Paz? Doze Doze anos, mano Tu tava querendo uma moto Agora tu tem uma moto, parceiro Olha aí É toda tua, Paz Só sujou um pouquinho Porque Entrou um pouquinho de água ali Mas tá tudo certo Tava limpinha ela Mas sujou um pouquinho A rapaziada viu tudo ali Salve, rapaziada Olha lá A galera toda aí, ó Isso aí pra mostrar, mano Quando o cara quer O cara faz acontecer Tá ligado? Tu botou Tu acha que quantos comentários Mais ou menos? Um em 5 Um em 5 ou mais? Muito mais Um em 100 E tu ajudou ele como, Paulo? A concorrência Sorteio aí Fala aí Eu ajudei ele Eu disse a ele como era, né? A regra, né? A regra, compartilhando Porque tem muita gente Se confunde, né? Com a regra Agora só que eu esqueci De postar a foto no story Quando foi no dia Ele fez Foi, eu vi lá O que foi? Ele disse A senhora não postou a foto Não existe história Eu disse Eu disse Mas não Porque geralmente É de um dia Antes Aí ele pegou e fez Dá até por cima E aí começou a comentar E foi na hora Na hora que ele compartilhou a foto E eu disse o quê? Quem compartilhasse a foto No perfil Ia ganhar um kitzão Do dia de rolê Vê aí o kitzão brava Aí, ó, pai Mano, eu acho Que ele não tá nem acreditando ainda Ele só vai acreditar Eu acho que ele só vai acreditar Mesmo quando a gente for embora Que ele fica sozinho Assim, ele sozinho na garagem Paula, parabéns aí Pra você também, viu? Representou Mostrou que Tem que apoiar o filho mesmo Entendeu? Vê, tu desacreditou Ó o moleque aí agora Com a moto na garagem Parceiro, o sonho Pum Se tornou realidade Olha lá A moto é tua, pai Beleza? Tá aqui a chave da nave aqui, ó Tome a chave da sua moto Beleza? Pra você levar sua mãe nos cantos Levar toda a sua família Pra dar uma volta Pra passear Beleza? Tamo junto aí, Biel Valeu, pai E satisfação Valeu, Paula Obrigado Tamo junto Com a princesinha aqui também, ó Agradecer toda a rapaziada aqui Que veio também Tamo junto Olha lá o rapaziada ali Salve, salve Naquele naipe Rapaziada toda ali Salve, salve Tamo junto E parabéns, viu? E é isso, rapaziada Tamo junto Você que assistiu esse vídeo Se não gostou, é nóis Já se inscreve aí no canal Deixa aquele like maroto Hoje foi o Biel Amanhã pode ser você, tá ligado? Mas, ó O sorteio é só pra quem acredita Então se você acredita nos seus sonhos Lute por ele Vá atrás Que um dia a sua hora chega Assim como chegou a do Biel Assim como chegou a hora Dos outros ganhadores De outro sorteio aí Vai chegar a sua hora também Mas é preciso acreditar Você viu aí o Biel Desde o início Já começou confiante Então, mano Seja confiante em tudo Que vai fazer Que vai dar certo, beleza? Tamo junto Até o próximo videozão E simbora pro próximo sorteio Que esse daqui já foi Magia Valeu, rapaziada Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri